Valerá a pena viver sem você Para que passar a vida sem carinho Quando alguém ama você, sinceramente Seguirá o seu caminho diferente Eu não quero viver sem você, nunca mais Sem você a saudade, amor, é demais O que sofri e padeci Conheço o perdão, não quero perder Viver sem você, amor Valerá a pena viver sem você Para que passar a vida sem carinho Quando alguém ama você, sinceramente Seguirá o seu caminho indiferente Eu não quero viver sem você, nunca mais Sem você a saudade, amor, é demais O que sofri e padeci Conheço bem a dor, não quero perder Viver sem você, amor 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 Amor